Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Quarça da Firma, você morre. Obrigada de Deus por estar aí com a gente. Agora, vamos lá, vamos marchar aqui porque o Jorge tá bravo. Bora, bora. Tem uma pergunta aqui, ô Jorge, pra fazer pro Bola. Faça. É a história do Emílio. É. Mas qual a história do Emílio? Tem um milhão de histórias do Emílio. É pra eu contar uma história do Emílio? Ah, uma. Pensei que era algo específico. Alguma coisa que ele contou pra gente. Alguma história de viagem. O que fez esse roteiro? Cara, de viagem. O Rola Frodo. Vamos pensar numa pergunta enquanto o Bola pensa. O velho conta uma história muito engraçada e trágica. Ele foi fazer um evento, não lembro o dia do que era. Ele tinha que fazer um truque e tal. Aí o cara falou, pô, vai conversar com o Mágico. Ele te ensina alguma coisa e tal, não sei o quê. E tem uma porra daquele truque da pomba que você põe no saco, bate, ela se esconde e tal. Depois ela aparece e tal. Ele matou a pomba do Mágico com a porrada. Meu Deus, gente. Ele foi dar uma porrada e deu tão forte que ele matou a pomba do Mágico. E o Mágico demorou tipo três anos pra treinar o passarinho. Ele matou a porra da pomba. E outra vez ele foi fazer um... Na época, nossa, de rádio tinha os bailinhos. A gente ia pra um monte de cidade, fazia pra dar uma camiseta. Dava brinde pra turma, turma participava. Uma loucura, né, Bola? Era, mas era demais, cara. E ele disse que uma vez ele viajou, comprou uns puta tênis fodido, velho. Ah, puta tênis e tal. E foi fazer um bailinho, não sei aonde, não lembro onde que era. E disse que a maior galera, meio mal encarada, olhando e tal. E os negros, e esse tênis aí? Ele disse, foi embora de meia. Ele deu o tênis de presente, com medo de apanhar. Nossa, velho. E esse tênis, os caras, não, não, dá o tênis. Ele, não, dou, lógico, você aqui, pô. Tá aqui o tênis. O velho tem um monte disso. Só o Emílio tem 70 anos de rádio. Mas que jogo de cintura na hora também. É, então, ele sentiu que ia dar cagada. Pode crer. Tá aqui, amigão, tênis pra você, valeu. Foi embora de meia. O velho tem um monte de história legal. A gente fez muita coisa junto. Cara. O Emílio é maravilhoso. Superdições dele, né? Superdições. Não, ele ganha, ele tem que falar. Se você ganhar coisa de fã, então pega com a mão direita e joga em água corrente. E joga água corrente. Joga em água corrente pra não... Ele não gosta de anão. Ele tem meio medo de anão. Não, eu jogue. Eu nunca vou chegar perto dele, cara. O Emílio tem medo, não curte. É sério, cara. E a gente trabalhava com um monte. É com superstição. Não sei, cara. Que diabo que querem. Mas ele fala, pega com a mão esquerda e joga em água corrente pra não dar azar. E o anão, ele também jogava em água corrente? Não, anão. E nós trabalhamos com o meu irmãozão, o Pedrinho. Ah, pode crer. Trabalhei muito com ele lá no Pânico, cara. Cara, o Pedrinho, eu lembro até hoje, quando eu vou fazer uma salada e eu coloco... Muito sal. Muito sal, é. Eu lembro. O Pedrinho é maravilhoso. Hoje, pô, hoje... Hoje tá casadão, tem filho e tal, mas o Pedrinho era maravilhoso, né? É. O Pedrinho é meu irmãozão, pô. Muito bom, muito bom. Ele é bom demais também. É bom. Aquela pegadinha que vocês fizeram com ele do contrato da Record, eu chorei de rir aqui. Eu fiquei tão chateado, pô. Que a gente vai zoando, né? Pode ganhar. Na hora, e a hora que ele viu o contrato, cara, o cara mandou um tipo, sei lá, bicho, era uns 70 mil por mês. Era. E o Pedrinho ganhava sei lá quanto. Dá-lhe a pouco, bicho. Cara, não, Pedrinho. O Pedrinho deu uma vacilada. Ele falou, não, vamos aumentar pra você. 90. Então, 90 pau por mês. Vamos falar com a minha mãe. Puta, ele ligou pra mãe dele. Aí os caras vão, você precisa da sua mãe. Nós vamos mudar de vida, mãe. Agora eu vou assinar aí o puta. Eu fiquei com uma dó dele, cara. Ele todo feliz. Aí o Alan entra, ele pega o contrato, ele escondendo. Ele senta. Através? Não faz nem, Pedrinho. Nada. Nada. Tô fazendo nada. Nada. Falei, mano, aí entra a bandinha, saiu o bolinho. A cara dele, mano. Tadinho. Puta, ligou pra mãe. Todo, sabe, mãe, nós vamos mudar de vida. Nossa. Pô, eu falei, puta, olha o que nós fizemos. Puta, imagina a mãe dele na hora. Pô, eu vou ganhar 90 pau por mês, irmão. Nossa. Contrato de ser há 3 anos, 4 anos. Bicho. Cara achando que era jogador de futebol, né? É, então. Mas ali o pânico não tinha muita conversa, amor, irmão. Quando eu queria zoar, velho. Sim, né? E muita gente devia desconfiar que, ah, não, ele deve saber. Sabia nada. Sabia nada. E fazia bem feitinho. Tinha muito ator, né? Também. Ou plotava o carro como o carro da Record e ia buscar aí na casa dele. Era o negócio, era caprichado. Quando eu queria, era caprichado, irmão. Essa pegadinha é muito boa. Porra. Cara, pode procurar no YouTube, quem não viu. Não, pode ver que é sensacional. É risada na certa. É sensacional. Boleta, eu vou me retirar, mas antes de eu retirar aqui pra entrar outra pessoa. Bonito feio. Vamos chamar... Não, deixa eu ver. Putz, é o Fabinho, cara. Putz, o Fabinho não, cara. Quantos Fabinhos tem a pessoa? Putz, que paroca, né? Vamos chamar já o Fabinho pra vir aqui. Chama o Fabinho. Vem cá. Porque o Fabinho vai chamar o Galeto. Porque o Galeto é... Chama o Galeto. Vem o Galeto. Conhece o Galeto, o LC Galeto? Eu como o Galeto, só. É mesmo? Olha, galera, temos um corte aqui, ó. Não, eu como no Galetinho. O Galeto é um comediante de Fortaleza. Tá, o Fortaleza é terra boa. Terra boa, terra boa. E o Galeto é bom pra caramba também. É, ele é muito sério. É, ele é brasileiro. E ele vai mandar aqui as perguntas, roda frouxa. E já estreando a Calvície aqui junto com o Galeto. Vem cá, o Fabinho, vai. A Calvície. Senta aí, Calvície. Cadê o Galeto? É, o Notícias Fuleiragens do Olhar Cínico tá na rua com perguntas para o nosso convidado Marcos Chiesa, o Bola. Qual é o seu nome, amigo? Giliard. E qual a pergunta que você tem pro Bola? Por que é que não tem sorvete de laranja? Bom, isso tem que pra perguntar. Por que é que não tem sorvete de laranja? Eu nunca parei pra pensar, viu? Mas quem falou que não tem? Não sei. Você já comeu, Bola? Não, eu não. Mas deve ter, cacete. Por que é que não tem sorvete de laranja? Não sei, eu nunca comi também. Você já comeu, bebê, sorvete de laranja? Eu já comi de limão. Sorvete de laranja. Você já comeu sorvete de laranja? Vamos fazer uma enquete aqui no estúdio, galera? Agora ele despertou uma curiosidade. Eu sempre achei que tivesse, mas... Por que que não tem? Cara, é verdade. Sorvete de laranja. Sorvete de laranja aqui, né? Sorvete de laranja, pilhote de pongo e ferro de água. Cabeça de bacalhau? Sorvete de laranja, não. Nunca vi também. Sensacional. Eu também nunca ouvi falar em sorvete de laranja. É uma boa, né? Vamos fazer, Bola? Caraca, sorvete de laranja. É verdade. O que eu tô pensando aqui? Não existe uma moça aqui, uma cientista. Mandou. Dizendo que por causa do sumo da fruta, amarga muito rápido. Ah, entendi. Mas não tem de limão? Mas limão já é amargo, não é? Muito bem, muito bem. Se não fosse você... Limão já é um bagulho amargo, então tá, entendi. Boa. Tá bom.